Olá, nesta próxima semana a série Reis ainda vai ser muito angustiante, com todos esses rolos que Davi e Batseba arrumaram para a vida deles. Mas, ao menos um refrigério vamos ter com a volta da aparição de Mefibossete. Eu já vou te contar o resumo de toda semana, antes eu só peço que se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte o vídeo e clica no sininho, que assim, além de você ficar sempre bem informado, você ainda me ajuda a trazer mais conteúdos aqui. Agora vamos ao resumo. Na segunda-feira vai ser o início de uma das cenas mais aguardadas por muitos, inclusive por mim, pois Davi vai ordenar que alguns soldados tragam o filho de Jônatas até o palácio. Urias, mais uma vez, volta da guerra e Batseba vai tentar uma reconciliação. Enquanto isso, Agite e Mikal vão confrontar Davi sobre a noite em que ele esteve com a neta de Aitofel. Na terça-feira, para pôr um fim na guerra entre israelitas e amonitas, Malcã vai tentar um acordo com o comandante Joabe. Aitofel vai discutir com Urias por causa de Batseba. Incrível, né? O caráter de Aitofel. Mesmo sabendo que sua neta está grávida, de outro, ele ainda discute com Urias. Os mensageiros do rei chegam à casa de Mefibossete e vai deixar ele muito surpreso. Na quarta-feira, Davi vai tentar embebedar Urias para ver se ele passa a noite com Batseba. E Mispah decide romper de uma vez a amizade com Batseba. Naava e Natan vão tentar de todas as formas achar um caminho para ajudar Davi. E Aitofel vai ficar chocado com uma confissão de Urias. Na quinta-feira, o caos vai se instalar entre as mulheres do Arém. No caminho de Jerusalém, Mefibossete e os soldados do rei serão abordados por criminosos. E Davi vai entrar em desespero e tomar uma trágica decisão para se livrar de Urias. Esta, eu acredito, será a pior cena de todas as temporadas da série. Onde um homem que foi reto a sua vida inteira chega nesse ponto de mandar um homem justo levar a mensagem que decreta sua própria morte. Prepara para chorar e se revoltar na quinta-feira. Na sexta-feira, Simei vai descobrir quem encomendou a morte de Mefibossete. A gente aqui também já pode imaginar quem foi, né? Natan vai mais uma vez ao palácio tentar falar com Davi. Mas o rei decide não atender o profeta. E Urias volta para a guerra, para sua última batalha. Gente, eu tenho visto que tem muita gente que não vê os ensinamentos que existem nessas cenas da série. E muitos criticam porque não entendem o motivo de tais cenas. E muitos não querem mesmo entender. Eu vejo muitos comentários bem estranhos, tanto aqui como no Instagram. Um exemplo, Natan vai no palácio e Davi não quer receber ele. Aí vai ter gente que vai lá no meu Instagram e vai falar, Davi nunca recusou receber Natan. Isso é mentira e estão mudando a Bíblia. Pois bem, você consegue entender que quando uma pessoa está mergulhada no pecado, a última pessoa que ela quer encontrar é um homem ou uma mulher de Deus? Você consegue imaginar quantas pessoas estão passando por isso neste momento e assistindo a série e vendo Davi passando pelo mesmo que ela? Vendo como ele conseguiu se levantar. Ela vai aprender o caminho e vai ver que tem jeito para ela também? Esse é só um exemplo. Você que não entende, não consegue ver os ensinamentos e quer que eu explique nos vídeos ou que faça outro vídeo explicando os ensinamentos que tivemos na semana, deixe aqui nos comentários que se tiver bastante gente eu faço o vídeo. E já sabe, né? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Se Deus assim me permitir e que Deus abençoe você. Se Deus abençoe você.